Viola Viola Doze horas tem o dia Doze horas tem a noite E essa noite é de alegria Essa violete Pra me ver o que eu queria Ao sempre de fazer queda Na escola de cantoria Fazer queda é muito fácil Quero ver fazer poesia Com essa viola divina O pedido eu vou fazer Para derrotar a morte Procata não me alvorrer Enquanto existir Viora, cantador tem de viver Música Até no ano desvio Eu sou uma viola só existir Garanto vai ser a minha Que não parou de te vir Com nada, não sei viola Na carreira, nada tem Minha viola é divina As mãos de Deus é que vem Quem não gosta de viola Não gosta de Deus também Ficurada, soldado tem de ver Você tentou com ela ��ora, não sei A noite é você Quem não gosta de eu Se bem foi Tem de ver